Você já ouviu a história de por que algumas pessoas dizem que a Pombagira das Sete Catacumbas também é uma mulambo? Laroyer a todos, e hoje vamos ouvir a história que liga esses dois nomes tão conhecidos. Era uma noite fria e tempestuosa em um reino distante, onde a Condessa Sofia reinava com uma beleza que fazia homens e mulheres se curvarem à sua passagem. Seu rosto era um misto de serenidade e poder, mas em seu coração habitava um vazio profundo. Casada com um homem cruel e abusivo que lhe infligia dores tanto físicas quanto emocionais, ela buscava conforto em causas que sua alma reconhecia como nobres. Suas ações caridosas, porém, eram vistas com desdém pela alta sociedade, que a acusava de desviar-se dos deveres de uma mulher de sua posição. Em meio a esse tormento, Sofia encontrou um amor proibido, um jovem cavaleiro que, diferentemente de seu marido, a tratava com respeito e afeição. Juntos, planejavam fugir e começar uma nova vida longe das intrigas da corte. Mas o destino, como um carrasco implacável, tinha outros planos. Na noite da fuga, foram capturados pelas tropas do reino. O cavaleiro foi brutalmente assassinado diante de seus olhos, e Sofia, sob ordens do próprio marido, foi amarrada a pedras e jogada em um rio profundo. Mas o que aconteceu a seguir ficou gravado para sempre na memória daqueles que testemunharam. Em vez de afundar nas águas escuras, o corpo de Sofia emergiu, não mais como uma mulher derrotada, mas adornada como uma rainha, com flores que brotavam de suas vestes e um brilho etéreo que assustou até os soldados mais valentes. Sua morte física marcou o início de sua transformação espiritual, tornando-se Maria Mulambo das Sete Catacumbas, uma entidade de poder imenso e destino misterioso. Em paralelo, havia uma escrava chamada Calu, que trabalhava na mesma mansão da condessa. Calu era uma mulher amarga, consumida pelo ódio e pela dor. Ela nutria um desprezo profundo pela condessa, não por ela ser sua senhora, mas pela opulência e beleza que Sofia possuía, tudo o que Calu acreditava ter sido tirado de sua vida. Quando Sofia engravidou do cavaleiro, Calu viu nisso sua chance de vingança. Com astúcia, ela preparou uma infusão mortal, e quando Sofia começou a sentir as dores excruciantes, Calu revelou seu plano, acusando-a de ser tão suja quanto a lama que pretendia jogar nas águas do rio. Mas o destino é um senhor cruel e irônico. Sofia e Calu encontraram-se no pós-vida, ambas assombradas pelos seus pecados e destinos mal resolvidos. Vagaram por séculos em esferas escuras, sempre em guerra, até que foram atraídas pela força de uma antiga magia. Em uma caverna sombria, entre sete catacumbas guardadas por espíritos vingativos, as duas mulheres se reencontraram. Dessa vez, porém, não como inimigas, mas como partes de um mesmo enigma. Ali, nas profundezas da terra, diante de altares esquecidos pelo tempo, Sofia e Calu encontraram um entendimento silencioso. Reconheceram que, embora diferentes em vida, compartilhavam o mesmo destino. Juntas, uniram seus poderes e selaram um pacto que as elevaria a um novo estágio de existência. Sofia, com sua antiga nobreza, adotou o nome de Maria Mulambo das Sete Catacumbas, em referência aos Sete Sepulcros, onde suas almas vagaram até encontrar a redenção. Calu, por sua vez, tornou-se Maria Mulambo das Almas, guardiã das almas perdidas que, como elas, buscavam uma chance de evolução. Desde então, Maria Mulambo das Sete Catacumbas se tornou uma das pombagiras mais respeitadas e temidas. Ela é evocada por aqueles que precisam de justiça e vingança, pois carrega consigo a experiência de uma vida de dor transformada em poder. Sua ligação com as Sete Catacumbas simboliza sua jornada espiritual pelos caminhos tortuosos da morte até a redenção, onde cada catacumba representa uma etapa de sofrimento, aceitação e transformação. Assim, a lenda de Maria Mulambo das Sete Catacumbas se espalhou, e até hoje, seu nome é invocado por aqueles que buscam superar seus próprios tormentos, confiando que, sob sua proteção, encontrarão a força para emergir de suas próprias águas escuras, transformados e poderosos, tal como ela um dia fez. E se você quiser ouvir como essas duas almas vagaram pelos Sete Sepulcros que inspirou seu nome, continue no vídeo que iremos contar agora. Em um mundo sombrio e silencioso, Sofia e Calu vagaram por séculos em busca de paz. Após a morte, suas almas ficaram presas a uma dimensão onde o sofrimento e a dor ecoavam eternamente, mas em diferentes graus e intensidades. Enquanto Sofia, a antiga condessa, carregava o peso de seu orgulho e de suas escolhas erradas, Calu enfrentava a culpa e a amargura de seu ódio incontrolável. Essas almas perdidas estavam condenadas a percorrer sete catacumbas, cada uma representando uma etapa de purgação e transformação. Nas profundezas de cada catacumba, enfrentaram seus demônios internos, o orgulho, o ódio, a inveja, o medo, a traição, o arrependimento e, finalmente, a aceitação. Em cada etapa, o fardo de suas vidas passadas tornava-se mais leve, à medida que começavam a compreender a verdadeira natureza de suas existências. Na sétima e última catacumba, em meio à escuridão opressiva, Sofia encontrou finalmente a redenção. Ela entendeu que seu sofrimento não era uma punição, mas uma preparação para algo maior. Calu, por sua vez, compreendeu que a vingança e o ódio não a libertariam, mas sim o perdão e a aceitação. Juntas, emergiram das catacumbas como novas entidades, transformadas e purificadas. Sofia, reconhecendo a nobreza que ainda residia em seu espírito, assumiu o nome de Maria Mulambo das Sete Catacumbas, uma guardiã daqueles que, como ela, precisam trilhar o caminho da redenção. Calu tornou-se Maria Mulambo das Almas, uma guia para as almas que, perdidas em seu próprio tormento, precisam de auxílio para encontrar o caminho da luz. Assim, ambas passaram a trabalhar juntas, auxiliando espíritos perdidos e guiando aqueles que invocam seus nomes em busca de justiça e transformação. Mas e você? Já conhecia essa história da Pombagira das Sete Catacumbas? Comente aqui de qual entidade você gostaria de ouvir a história. E se você quiser nos ajudar a trazer mais histórias e ter seu comentário destacado, clique no botão Valeu aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!